Desculpa-se o padre Desculpa-se o padre Estou esta mente toda arriscada aqui Caralho, estás a brincar Foda-se Estive-o aqui a aturar toda a noite Estou a vir as tuas histórias de merda Ai minha barriga Desculpa-se o padre Fui-se incrível Tu achas que isto é algum jeito Foda-se uma vaca E não sei o que E ela ligou-te E depois tens o António Que é o amigo dela Que é um porco Tu estás todo a arrebentar Dessa cabeça, caralho Poder-te colocar toda agora Tu achas isto bem? Já estás a dizeres de neiras Estou enervado, homem Estou enervado Vai mandar uma pinádia Que se passa? Deus do céu Vamos embora Deixe isto aqui Peraí, sobra Peraí, deixe-te separar Lindo Opa, clín Indignos Opa, clín Pega o príncipe Vai que eu se leve Ai, pega o príncipe Força Eu não consigo Você é muito pesado Deixe-me tentar Vamos embora Ai, o príncipe Pega agora tu Força Eu não sei se tem força para isto Ai, isso é você Muda a lâmpada, vejo-me Aproveita, muda a lâmpada Peraí, deixa lá ver se lá chega a lâmpada Ainda falta Já chega, já chega Vamos tomar a lâmpada Peraí, deixe-me tirar uma selfie Deixe-me tirar uma selfie Comunicar Com frutas Vais-te controlar Eu gostava de comunicar com frutas Por exemplo Como você dizia as frutas, se eu vidal Epá, vocês são duas belas meloas Esquece, não quero nada comigo O que mais te falo, Brunia Vai à tua vida O teu carro, que é uma porcaria Mas o meu carro é um carro de velho Não é um carro para andar aí nessas vidas Eu não consigo ler o chat, mano Malta Alguém que tire o print Bem, tenho que me deitar Não é um carro É aquilo que para cá até é interessante É isso que eu estou a dizer, quero conhecer os salvos Não, mas é o Velho Testamento Esse é que tem que ler Eles matam-se todos e não sei o quê Acaba por ser interessante Ai mas porquê que ele não vestiu a camisola Homem Porque não tenho camisola a fazer cardio Ai meu Deus Então, pronto Ao menos a próxima pode depilar aí o peito Porquê vocês dizem Não, nunca vou depilar a minha 10 dose de urônia Ah, é assim Estás a acompanhar com uma cervejinha Oh Olha outro, oh que que Por isso nunca mais faço cardio Depois de fumar um cigarro Meu Deus Tomas, estás numa ocorrência Estás numa ocorrência Recebeste aí um pedido de umas pessoas Que não comeram e assim Aqui na zona do Banco Central Eu tive uma boa cabeça Tchau 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 Tchau